Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo divulgou as perspectivas de crescimento da economia para 2017, resultado alcançado pelo pagamento de dívidas das empresas e das famílias. Também foi apresentada a projeção do produto interno bruto, o PIB 2018. O Brasil deve encerrar o ano com o crescimento da economia. A projeção é do Ministério da Fazenda, que divulgou nesta quarta-feira a grade de parâmetros macroeconômicos, ou seja, a projeção de crescimento da economia para 2017. A estimativa é que o produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, cresça 0,5% este ano. O que realmente faz efeito, o que dá a sensação de se a economia está crescendo bem ou não, é esse crescimento aqui. Você está vindo de uma base muito baixa. A distância entre essa barra e essa barra é os 2,7. Então, esse é o crescimento que vai acontecer, de fato, durante o ano de 2017. A desalavancagem das empresas, que é a capacidade de pagar dívidas, foi maior no segundo semestre de 2016 que o esperado. E o processo deve seguir acelerado, segundo o Ministério da Fazenda. O endividamento das famílias também diminuiu ao longo do ano passado. A projeção do governo é que a recuperação da economia deve ser mais rápida a partir de agora. A normalidade, atualmente, a gente está vendo como 2,5. Esse é o cenário de crescimento de normalidade. Por isso que o 2018 está em 2,5. A gente está vendo cenários melhores, não só para 2017, mas para 2018 é mais expressiva ainda essa simetria. E a Petrobras conseguiu reverter o período de queda, fechando o ano de 2016, com um lucro acima do esperado. Os dados apontam que entre outubro e dezembro do ano passado, a empresa registrou o lucro de 2,5 bilhões de reais. Isso mostra que, depois de três anos operando no vermelho, a empresa começou a dar sinais de recuperação. A estatal também conseguiu reduzir as despesas e o endividamento, com queda de 21% nas dívidas. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, conversou com os senadores na tarde de hoje sobre a operação Carne Fraca da Polícia Federal. O ministro ressaltou que não tem dúvidas sobre a qualidade do produto exportado. Vamos ouvi-lo. As dúvidas que nós temos e que nós podemos aqui apresentar aos senhores, que foi relatado pela polícia, nenhum deles configura, com exceção de um, né? Acho que um deles, não configura aqui produtos de qualidade do produto oferecido. E sim, problemas relacionados ao relacionamento dos fiscais com a empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo, de afirmar aqui perante a Comissão de Agricultura e de Assuntos Econômicos, de que esse é um problema, ou o problema que aconteceu é um problema localizado, um problema pontual, um problema de desvio de conduta de servidores. E que nós apoiamos a investigação da Polícia Federal, desde que feita dentro dos critérios que devem ser feitas. Que com técnicos, com todo mundo que conheça os regulamentos, conhece separar uma conversa do que eu acho que pode ser, do que efetivamente é. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, também esteve na audiência sobre a operação Carne Fraca e falou sobre a importância da participação brasileira no mercado internacional de proteína animal. As exportações brasileiras somaram em 2016, exclusivamente o tema carnes, 13,5 bilhões de dólares, 6,3 milhões de toneladas. E respondeu por 7,3% das exportações totais. Em 2016, foi de 205 empresas exportadoras de carne. E aí, dos 21 frigoríficos investigados, que estão hoje sob investigação especial do Ministério da Agricultura, apenas 4 exportaram carnes em 2016. O total das exportações dessas quatro plantas foram de 124 milhões de dólares, o que correspondeu a apenas 0,9% do total de exportado de carnes do Brasil. Termômetros e medidores de pressão corporal com coluna de mercúrio estão proibidos a partir de 1º de janeiro de 2019. Não serão mais permitidos em todo o território nacional a fabricação, a importação e a comercialização, assim como o uso em serviços de saúde. A medida procura evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. A decisão da Agência de Vigilância Sanitária foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Infraero tem adotado soluções para o uso adequado da água. Ao todo, 16 terminais da rede já utilizam técnicas de reuso da água para reduzir os gastos e preservar os recursos hídricos. O aeroporto Santos Dumont é um modelo desse sistema. Torneiras que reduzem em até 80% o consumo da água e sistemas que aproveitam a água da chuva. Quando o assunto é o uso consciente dos recursos hídricos, a Infraero segue dando exemplo em aeroportos de todo o país. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, desperdício não é uma opção. Além do esgoto a vácuo, que já traz uma economia importante, outras ações estão sendo implementadas, como, por exemplo, a instalação de mictórios sem utilização de água. Com isso, eu consigo ainda mais avançar na questão da redução do consumo na fonte. Tudo começa aqui, nessa cobertura. Cada telhado desse tem uma calha, que coleta toda a água da chuva. Essas águas vão parar no reservatório de reuso, que fica lá no subsolo. E o resultado final a gente vê aqui, nas descargas dos banheiros do aeroporto. Um sistema que gera uma economia diária de quase 60 mil litros de água potável. De acordo com a Infraero, a quantidade economizada conseguiria abastecer diariamente cerca de 440 famílias. Juntos, os 16 aeroportos que fazem o reuso da água geram uma economia anual de 40 mil metros cúbicos, o suficiente para atender uma cidade com 4 mil residências por um mês inteiro, por exemplo. Em apenas dois anos, a redução no consumo anual de água nos terminais foi de 12,4%. Já o gasto médio por passageiro passou de 22 para 20 litros de água por ano. Toda aquela água potável que eu deixo de consumir no aeroporto, eu estou permitindo que essa água seja direcionada para outras frentes, não necessariamente os nossos aeroportos. Com isso, a Infraero contribui com a gestão inteligente e o responsável de recursos hídricos a nível nacional. O Itamaraty divulgou agora há pouco nota condenando o ataque ocorrido hoje em Londres, na Inglaterra. A ação violenta, ainda investigada pelas autoridades, causou a morte de pelo menos quatro pessoas. Na nota, o governo brasileiro manifesta solidariedade e condolências aos familiares e amigos das vítimas, ao povo e ao governo do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. O Itamaraty destaca também que não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque. O núcleo de assistência do Ministério está à disposição para informações e esclarecimentos pelos telefones que aparecem aí na sua tela. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho